Eu, a gente ficou feliz pra rezar Papai Joel, pensei que você tem A felicidade pra você virar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Joel Foi a felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Você me manda o meu Papai Joel também Com certeza já foi, foi a felicidade, é brinquedo de papéis A noite é cheio, o filho de Deus Eu, a gente ficou feliz pra rezar Papai Joel, pensei que você tem A felicidade pra você virar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Joel Qual é o meu Papai Joel Eu pensei que você tem O meu Papai Joel Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai Joel E eu conheço o meu Papai Joel Tchau, tchau.